Tá isso aí nessa reunião. Eu falei, pô. Eu passei a visão com a rapaziada. Última vez que eu... Ai, caramba. Eu até conversei com o... DG. Conversei com o DG e com a Milena ainda. Ô, John. Oi. Tá me ouvindo? Passa a visão do seguinte. Vê quem trocou tiro no hospital aí. Do por que começou essa treta. Procura saber pra mim aí. Fechou? Tá, já te ligou. Valeu, valeu. Seguinte. Tive que enviar rápido aí que vocês já estavam esperando, certo? Dezenove não é vinte. Dois tem olho vermelho e um tem um olho preto. Hoje é o dia, né, de vocês estarem chegando aí. Eu vou até gravar uma storyzinha. Vamos puxar um storyzinho aqui, chat. Ufa, né? Calma aí, deixa eu fazer aqui o de todo dia. Pera aí. O que é isso? Ai, esse cara é enjoado, hein? Cê é louco, Branquinho? Tu tá nervoso, hein, menor? Pode pra que cê tá tilt já, hein? Pô, mas tá quanto dia já segurando ele já? Uns... Uns sete? Uns cinco, eu acho. Mais de cinco, né? Mais de cinco não tem, mais de cinco não tem. Caraca, ele contou os dias, uma semana. Pode ir pra, Branquinho, se liga. Vou te passar a visão. Pra você, não. Primeiramente, cê tem que ser o último, né? Porque você é especial. Calma aí. Deixa eu ver os meus stories aqui. Já postou o chat. Postou. Vamos lá, né? Primeiramente, bom dia. Não trouxe a galera que estão lá na favela se reunindo. Vou levar vocês lá e apresentar. Primeiramente, chegou o dia de vocês. Branquinho, nosso querido contratado. Vai tá colando aí com a gente a partir de hoje. E os outros dois também. Correto? É... Vou começar chamando... O primeiro nome... Vou nem enrolar muito, não. Que um já tem que dormir cedo, né? Um Google, a mãe desliga a internet. Você acredita? Vixe! Dá 11 horas, ele cõe, cõe. Ô, louco! Pode pá. É... Pode dar um passo à frente aí... O que começa com a letra... D. Mamãe ama, mamãe cuida. Fica aqui no meio aqui, ó. Letra D. Vou te fazer algumas perguntas aí. Acho que você já sabe, né? Como responder. Estava aí todos os dias, então deve estar esperto. Beleza. Quer começar, WD? Mano, vou pra uma pergunta aí, velho. Você já foi de que tropa, irmão? Boa. Boa pergunta. D.B.Z? Será, chat? México. México? México seria o quê? Os crias do bonezinho? Seria... Ixi. É? Um México, sei lá. México aqui do hype? É, então. Porque México pode ter em qualquer cidade. Aqui é que usava aquela mochila? É dos crias, não era? Do bonezinho? É, do bonezinho. Creio. Quantos anos você tem aí, meu relíquia? Será que é isso que tem que dormir 11 horas, velho? 18. É, 18 não é criança. Tá na idade, tá na idade. É, tá na idade de dormir um pouquinho mais tarde, eu acho. É tu que tem que dormir 11 horas? Ou não? Não, pode pá. Só foi dessa facção? Teve outras? Qual o motivo da tua saída? Pediu o PD, a facção acabou? Qual foi? Valeu, NDK. Tu é NDK? Não sei se é NDK da Turquia, viado. Acho que é. Mas tamo junto em decolas. Se for tu, depois você me avisa. Vou te dar um VIP, Nindão. Tamo junto, é nóis. Tribo e mantém. Tu já foi da tribo e da mantém. Ah, e qual foi o motivo de tu ter saído? Tribo e mantém. De todas essas facções aí. Por que que não se manteve? Hugo, o que que tu acha? A gente apresenta os dois, que tão de preto. E leva o de branco pra apresentar lá pros moleque, pra geral. Legal, né? Sim, é. Boa. Boa, pode pá. Só pediu PD e fé. Mas o que que não tava te agradando? Explica pra mim. Tá falando na rádio. Eu? Tá me ouvindo na rádio aí? Não, não. Tá. Não, não era você não. Não era você não. Beleza. E nem na rádio tava falando, que a rádio tava limpa. Maniel com essas carros, hein? Tá, beleza. Tudo não te agradava lá na... Nas facções, perfeito. Quer uma pergunta a mais da Blade pra fazer pra ele? Cara. Tenho, tenho. Deixa eu pensar numa boa. Qual que é a sua habilidade, mano? Qual que é o seu forte aí? O seu potencial? O que você tem pra agregar, tá ligado? Boa pergunta também. Sua categoria? Tiro. Tiro. Farm? Caraca. Primeira pessoa. Irmão, das de 19, você pode pá. Você é o cara, mano. Das de 19, a pessoa que colou nenhuma falou que era do farm. Caraca, eu quero ver se vai fazer na atitude. Porque falar até papagaio. Então você é do tiro do farm. Beleza. O de branco foi. Ai, amassou. Se tiver fila, já não aparece boa. Já não aparece. Pior que tem fila, tá? Ai, viado. Que boquita, viado. Vai tomar no... Nossa. Ai, vagabundo. Será que era ele que a mãe desligava o bagulhozinho? Verdade. Porque era um jogador que eu tinha. Se o meu telefone for também, hoje lá tu vai se contratar. Ai, 11 e 1. Tá, é... É o seguinte, meu. Tu tem máscara e chapéu. Agora lascou. Ai, viado. Que boquinha também. Tem, tem. Tem, tem, tem. Ai, tu tem quanto tempo que tu tá aqui na cidade, mano? O de branco foi revelado? Já faz um tempo, já. De branco, o cachorro acabou de pegar ele. Pode parar. Um ano. É, irmão. Vamos ver se o branquinho aparece aí. Que aí lascou. Aí vão dizer que eu não queria trazer o de branco hoje da Blade, se ele não apareciar. É, não, certeza. A culpa vai ser. O viado, eu ainda vou tomar hate, viado. Nossa, e ainda tu falou esse bagulho de 11 horas ainda? Viado. Mas não era ele, tá? Ele meteu o louco, não era ele. Ele pagou de maluco, não era ele. Ué, troca, o cara foi, viado. Esse aqui eu posso apresentar, mas calma aí, cadê o de branco, viado? Ai, viado, que ódio. Demorou então, meu relíquia. Pode tirar a máscara, tirar o chapéu. Se apresenta aí pra nós, faz a boa. Vou te enrolar muito, não. Ó, a carinha dele da Blade. Diferença, diferença. Fala, Dani, como é que cê tá, meu chegado? Ah, eu sei. Conhece, da Blade? Tu foi indicação de quem, Dani? Sabe? E a Mambi Ndk. Pode pá. Da hora então, irmão. É, o Ndk recomendou, é, falou o Dani pra mim mesmo. Pode pá. Chega pra nós aqui. Vamos esperar teu colega. Opa. Opa. Voltou. Voltou? Eu vi alguma coisa, eu vi alguma coisa. Pior que eu não vi nada. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. E eu já falei pra... Acho que deve ter caído no... No coisa. É o DN do Canadá não, tá, tropa. Isso aqui é outro DN. Calma aí. Agora eu não sei se ele já foi... Não é o DN zero do Canadá não. Enquanto isso, chapéuzinho. Chega pra frente, meus amigos. Você. O que sobrou aí? Espera aí. Vamos ver se o de branco vai voltar, velho. Porque se ele não voltar, aí... Aí é uma boqueta atrás de outra boqueta, velho. Aí é problema atrás de problema. E a culpa sempre é minha. Ó, me olhando em primeira vista. Relaxa que a recepção vai ser um pouco mais calorosa lá na favela, tá, Denis? Foi meio pá, meio ô, pra Denis só, entendeu? É porque nós não veio muito acompanhado, que a galera tá resolvendo uma treta ali na favela. Não, mas é isso, mano. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo pela rapaziada aí, pela visão. Espero que você valorize aí tua oportunidade. Já, já nós vai trocar uma ideia ali com o geral e eu vou passar tudo certinho pra vocês, demorou? Isso aí. Primeiramente, fazer uma pergunta aí, doutor. Viado, esse moleque, ele tem que voltar, viado. Se não voltar, eu... Vai, viado, eu vou até fechar a live hoje, viado. Porque senão os caras já vão me chamar de dois papos aqui, Gugu. Vai falar, não, você falou pra ele da F8 kit pra não aparecer hoje. Viado. Ele apareceu, ele apareceu, eu vi, eu vi. Pode ficar tranquilo, eu vi ele aí já. Mas só que eu acho que ele deve ter caído no buraco, sei lá, tá ligado? Tem até que ver, ele pode estar até por aí desmaiado. Foi o Raro, o FJ aí, quem mais? Quem falou? E a Nicole. Tá, por causa de quê? Ele falou que tem motivo... Tá, então a gente... É, então a gente... Eu já cheguei na favela, eu só tô... Vou levar os dois contratados aí que o outro aqui foi, eu acho que... Ai, viado, olha, viado. Não, tropa, não começa, viado, porque eu já... Ó, tá sem gracinha, chat. Se o cara não brotou, viado, a culpa não... Se o cara foi, a culpa não é minha, tá ligado? Já mandei mensagem pra ele, tô esperando ver se ele volta, velho, vai. Nada a ver com nada, né, tropa? Aí vocês vão ficar com gracinha aí no chat agora. Pro palhaçada. Para de graça, né, velho? Que daí é foda aí, vão querer... Nada a ver. É, aí pegou, quebrou, viu? Mas o pior é que eu vi ele, viu? Calma aí. Ele voltou em cima desse bagulho, viado, ele voltou no Raptor, viado. É, vamos lá, vou te fazer umas perguntas. Enquanto isso, né? Enquanto um mano não volta aí. Opa. Opa, acho que ele voltou em cima e entrou no carro. Tá vindo? Graças a Deus! Glória! Viado, não faz isso comigo não, viado. Você já tava fazendo eu tomar hate aqui, viado. Caraca, branquinho, você me quebra, viado. Olha aí, Denny, o cara já chega, viado. Mano, ele tá invocado demais, ele tá revoltado. Essa cidade é pesada, né? É, é meio, meio pesadinho. Vamos dar um salve aí no Leozinho Hype aí, que ele tá só indo pra festa em conta de carro e não cuida daqui não. Essa bosta, tô usando. Vamos lá, então. Vamos revelar o contratado que tá de chapéu preto. Pode vir pra frente. E logo após, o branquinho vai ser revelado, a gente leva pra favela lá, a gente conversa com todo mundo. Fechou o branquinho. De quais tropa você já foi, meu contratado? 0,22 da Blade. Via. E saiu por que motivo? Poli... Tá. Aí, tá. Pode continuar falando. Pode continuar falando. Polícia Hype. Tem mais? Acabou. Bélgica? Ué. Ó. Qual que é a inicial do nome dele? Não posso falar. Não, já vai... Já vai, já vai tirar. É, já vai tirar. Será que eu tô pensando? Já vai tirar, já vai tirar. Tá, Bélgica, 0,22, Polícia Hype. Tem mais alguma? Ah, calma aí. Quantos anos você tem? Só pra eu saber. Cuidado com as perguntas da Blade. Não, não vou fazer pergunta assim, não. Pergunta que, pô, eu vou saber e ninguém vai... Deixa o DN, nosso novo contratado, faz uma pergunta. Vai, DN. Faz você uma pergunta, DN. Não, mas responde a minha primeiro. É, responde a do Blade primeiro. A da idade eu acho que não tem problema, não. Pergunta a idade dele já? Já. É, pergunta... 19. Ah, um cara novo. Certo. É. 19 anos, pode pá. Tu fica até que hora na cidade aí, irmão? Pode pá, pergunta boa. Tu era da gestão do Angol... Ah, não, tu é... Ah, não, tu era do Bonézinho, né, o dele. Pode pá. Chapeio. Vai mandar até 11 horas. Fica mesmo. 6 horas da manhã? Ah, esse cara aí é ponta firme mesmo, hein, viado. Ah, 6 horas por dia. Por dia. Por dia. Pode pá. Viado. Eu não sei se eu pergunto isso, viado. Será que eu... Faz uma pergunta, Gugu. Melhor você fazer uma pergunta. Você faz uma pergunta e eu digo se pode ou não. Ele responder. Ah, peguei a visão. Calma aí. Então vou pensar em uma boa. É, sim, tropa. É o BRKK. Com 19 anos. Rejuveneci o cara, viado. Qual que é o seu forte aí, mano? Suas habilidades aí. Você é bom no quê? Amor é mentira. Amor é mentira. Não crie mais dúvidas. Não, 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 não. P1 e tiro. Ó. P1. P1. Tu tem algum, algum veículo específico que tu, que tu administra bem, pá, carro, helicóptero, às vezes uma motinha, né, uma GTM. Amanhã brota de novo, chefinho, vai doido, Gugu. Carro e helicóptero. Carro e helicóptero. Hum, pode pá. Mas qual carro, assim, você... Qual carro é foda, né, Gugu? Ah, não sei. Eu achei que a sua pergunta era essa. Não, viado. É tipo assim, veículo, por exemplo. Se ele tem algum carro específico, tá ligado? Não, não. Se tiver helicóptero, carro ou moto, tá ligado? Qual foi o motivo de tu ter saído da Bélgica? Consegue falar? Tu pediu o PD, tu tomou o PD. O que aconteceu? Que é um clime aconchegante, né? Uma aguinha batendo na praia. Não? É, pelo visto... Ah, tu foi pra polícia. Mas tu, tipo, tu quis sair pra ir pra polícia? Não entendi essa parte. Tu só pediu o PD, então foi pra polícia. É isso? É legal que ele demora pouco pra responder, né? Graças a Deus. Ah, tá. Eles saíram. Ah, então beleza. Tu é um cara que tá na cidade há muito tempo, os caras saíram da cidade e tu quis permanecer. Foi isso? Pode parar. Interessante. Bora, rindo geral. Vem assim, rindo geral. Vai, vai, vai. Ih, chance de der. Vai, rindo. Ih, tá tirando, hein? Tá mandado, tá mandado. Ah, desgraça. Que demônio é esse, cara? Tá louco, zé? Tá louco, não. Ah, já tamo rendido, viado. Ué, já tamo rendido. Quer fazer o quê? Vai render até meus contratados agora? Fui, fio. Eu tô falando, hein? Fui, fio. Fui, fio. Caraca, pode... Pode parar que vocês é brabo mesmo, hein? Sem cara. É de vocês aí, que tá no P1. Posso apresentar pelo menos meus dois contratados, viado? Vem cá, contratado. Vamos continuar aqui, contratado. Vamos continuar. Ué, vou tomar um time na cara, por quê? Cala a boca. Ih, cacete. Tá bom, então. Vai pelo outro lado, vai pelo outro lado. Já foi revistado os mesmos. Como é, rapaziada? Revista aí, parceiro. Lece de branca aí, com principal de brabo. Revistado por causa de quê? Só uma dúvida. Olha! Escutei uma vozinha! Demorou, demorou. Pega aí, pega aí. O principal é o de branco, né? Cês tão sabendo muito, hein? Pode pá. Cala a boca. Mano, só fica calado aí, por gentileza. Demorou, demorou, demorou. Beleza. É a polícia hype. Desfassado, viado. Aí ficou bom mesmo. Pode pá, que ficou bom. Não tá todo mundo lá, gente. Tá, eu não falo isso. Tá, eu fico aqui parado. Não é nada, não. Tá, eu não. E aí, rapaz, não. E aí? Vira aí pra mim, rapaziada. Só tem isso. Desce, desce. Isso é louco, tá mandado, hein? Ó, esse aqui é um totário, pode gemar também, ó. Só uma dúvida. Calma aí, calma aí, calma aí. Um totário pode gemar aqui, ó. Fica paradinho, fica paradinho. Anda pra frente um pouquinho aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, vai dar merda isso aqui, ó. Ainda vou morrer. Fica merda. Vem cá, calma aí. Calma aí. Valeu. Só uma dúvida. É o que? É a polícia que tá aí, ô? É os pais do teu neném. Fica quieto, mano. Não, acalmou, galera. Ó, seguinte, seguinte, seguinte. Vamos agilizar o teu lado aí, tá ligado? Infelizmente, vocês entraram no negócio aí, atrapalharam o nosso lado. Então, a gente vai ter que corrigir esse massacrito. Acho que a gente pode resolver isso de uma melhor forma, tá ligado? Sempre tem um meio mais fácil de resolver. Demorou a parada, é só esses dois menores que tá comigo? Só pedi pra eles não falar. Demorou esses dois aqui que tá comigo, suave? Tá, ligue pra eles não falar, ok, ok, ok. Se tem um partilho. Vamos pegar o cara, aquele cara ali, tá? Tá, os dois aí, vamos respeitar o lado deles porém. Pode ser escorridido, pode ser escorridido pra gente estar tranquilo. Tá, quem eu queria não tá aqui, infelizmente. Vamos levar eles pro... Tirou a máscara, tá? Tirou a máscara, tá? Pode ir andando com o helicóptero ali. É isso, não. Pode ir andando com esse comédio aqui, ó. Olha o texto da malta. Olha o cara, o cara já tá levando dos meus ali, ô, mano. Vê aí, pai. Vou segurar, vou segurar. Pelo amor de Deus. Prega esse. Prega esse dinheiro aqui. Prega esse dinheiro aqui. Tô discutindo não, tô discutindo não. Pronto. O cara tomou chá com o pé minha. O cara deve estar falando que aconteceu isso aí só pra não... Não, agora isso aqui aconteceu porque pra mim não contratar o cara. Pronto, viado. Já porta a mala do carro aí, por favor. Já checando, já checando. Eu escutei um negocinho aqui, mas eu vou fingir que nem ouvi, viado. Demora, demora. Com a design dos otários aqui só pra... Vou fingir que eu nem ouvi, viado. E aí, senhores, eu quero só ouvir um negócio. Pronto, tá explicado quem me pegaram agora. Não preciso nem responder, né? A gente tá com a pessoa certa. Olha o nome de vocês aí. Aqui é o BK, mano. Só pede pros caras lá não falarem, ô, meu mano. Se é tu que tá à frente aí pra não... Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Meu nome é BK, pai. Só revistar. Só revistar. Só revistar. O negócio não é coisa, não. O negócio é possível. BK, mas quem aí? GG, irmão. E o outro? O outro aí é... Novato aí, mano. Novato? É, nem é nosso não. Nós só veio trocar ideia com essa galera aí. Tamo vendo pra contratar, tá ligado? Não, o cara não foi contratado, não. Tô vendo pra contratar, entendeu? Ah, entendi, entendi. Segura aí, segura aí. Qual que é o intuito aí? Eu posso saber? Vai saber. Nós somos o sistema. Acho que a gente já tá se encontrando. E... Vou repetir uma coisa que eu falei pra você. Acho que não é claro. Tá, realmente. Eu não tô ouvindo muito bem, meu mano. É, o elecólo tá fazendo barulho do caralho. É, muito barulho aqui. Pô, quem tiver de L aí, abaixa aí fazendo favor. Tá fazendo barulho. Chama muita atenção de quem tiver lá fora. Abaixa e desliga. Abaixa aí, abaixa aí. A nossa atenção, né? Não tá dando pra escutar nada. Cara, eu vou falar. Se os moleques chegassem aqui, viado. Eles matavam, acho que... Todo mundo, viado. Tipo assim, os caras tão em muitos, mas... O foda é que nem adianta matar os caras, que daí a gente vai morrer, né? É verdade. Tem que ser negociado. Pode falar. Pessoal, bota eles lá no cargo Bob. Bora. Ô, BK. Pronto. Pode falar. Você pegou meu menino e jogou aí dentro, né? Tô sabendo disso. Eu vou catar ele de volta, hein? Eu vou buscar ele, tá? Vó quem é teu menino? TJL, mano, biruta. Bora. Beleza. Ô, BK. BK, GG. Talvez já possa saber quem é, né? Ou não? Será que não? Qual? O lado de trás, né? Pronto, Gugu. Agora eu fiz isso aqui, viado. Pode parar. Ah, agora fujo. É. O cara tomou chá, eu fui desligar a internet. É foda, velho. Tudo acontece pra dar errado, né? Não, tem que dever ser a sua chapa aí. A culpa é minha, viado. Eu tenho culpa nisso. O povo que tá chapa, né? Eu só dou SPA. Ah, viado, não vou parar lá, viado. A pé reto. É o jeito, não é possível. Deixa eu pegar o P1 aqui, ó. Não consegui entrar não, Relíquia. Só os líderes. Então, Gê, mas deixa que eu coloco eles aí dentro. Deixa que eu coloco eles. Deixa eu sair de perto. Aqui vai caber todo mundo ou pode ir no outro? Pode, não vou. Pelo menos aqui. Puts. Caralho. Aí, aí foi Goyd. Aí foi Goyd. Cadê os mano que tava ali, velho? O de branco e o outro ali. Tá por aí? O cara morreu na hélice, velho. O negócio tá bom demais isso aqui, velho. Isso aqui do pariu. Tem um nosso morto aqui, não é? Não sei se vocês viram. Só uma dúvida. Vai dar pra eu te ouvir, nem você me ouvir do lado dessa porra. Acho que tá cheio, hein? Pode deixar ele. Tá indo ou não? Não tem um paraquedas, não tem um paraquedas, não tem um paraquedas, não tem um paraquedas. Se já tirou tudo dos caras, tem mais nada não, tem mais nada não. Se não tiver revista de novo, vê, se não tiver revista de novo, porque ele é safado. Se não tiver nada, aí vai descer. Por que que tão nos separando? Deixa eu pegar de cima. Deixa eu pegar de cima. Vai dar o demais aí, qual vai ser? Ah, eu falo de ele. Eu tenho um algema cheio aqui. Aí, assim te incomoda ou...? Não, tá suave. Tá suave, tá paz? Então vamos embora. É quebrão. Ei, eu vou pegar de fora aí. Deixa eu sair alguém aí. Aqui tá cheio, tô com um na mão aí. Leva na corda, pô. Pega na corda, no braço aí, entra. Mais fácil. E o contratado de branco, cadê ele? Ficou lá. Esse cara nem levou ele, viado. Nem um dos dois, ó. Eita, caceta. Aí foi pica mesmo. Sabe ele aqui, ó? Não sabe eu mato. Não vai ver. Aí, do dia do... Aquela hora, você quebrou o cara pra dar tempo pra eles chegarem, palmo, tru de novo. Eu fiquei o cara como se eu nem abri... Tá bom. Fui eu. Ah, não, viado. Ô, vocês... É, isso aí é louco, cara. Vocês são mais me estressando que esse negócio de contratação. Papo é... Nem vou mais trazer aquele cara, viado. Tô em zona. Mandou cinco reais. É, viado. Vocês são todos, viado. Ô, troca. O cara... O cara saiu. Ou quitou. Ou crashou. A culpa é minha. Os caras chegam aqui. Todo dia aparece gente no aeroporto. Nunca ninguém sequestra. No dia que eu venho sozinho com o Google, vem sequestra. A culpa é minha. Vocês viram o cara no aeroporto? O que aconteceu? Da voz dele? Da garganta? Tá ligado, viado? E aí? Tá entendendo? Aí a culpa é minha Isso aí é louco Se parar nessa favela já tá explicado O que aconteceu lá na invasão Tá vendo lá o que atrás daí né P1 Podia explodir Cara a melhor calma que é o seguinte Tentar negociar pra liberar a gente Tá ligado Liberando vai lá e busca os caras Pode liberar o chat aí De moderação Não precisa deixar pra subir não Tá suave Quase o bagulho capota Demorou Demorou Deixem meu zero Só ficar com a ideia Com quem eu falei primeiramente Cadê o Google mano Cadê o outro deles Chegou ainda não Tá em outro rumo Tá vindo Tá vindo Tem que esperar o outro chegar né É o que eu falo É o que eu falo Quando é pra uma coisa dar errado Dá tudo errado Não tem condição de um bagulho desse não Fala Cara agora eu não consigo resolver essa parada O Timar te mandou 5 reais Olá Tiago Neves Gostaria de renovar a licença do seu curso de como enganar 17 mil pessoas Sim galera Eu comando o sistema esse tempo todo Sou eu comando o sistema Os caras postam vídeo no TikTok há mais de um mês Foi eu que mando eles postarem vídeo Tá ligado Lulinha mandou 10 reais Dois papos Justo hoje no especial Resolveu ir sozinho Tá igual CD-ARP combinado Ah não Ah não viado Eu não vou mais trazer esse contratado Eu não vou mais Eu não vou mais trazer o contratado Tadita é isso viado Não vou mais trazer É brinca Eu tenho que rir viado Eu tenho que rir para não chorar viado É O Lula me falando isso viado O Lula Ô Biel 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 A gente resolve essa parada Eu não vou mais ter mais de uma situação Eu Eu Só um pouquinho Só um pouquinho Só para exterminar essa situação Assim que a gente Toma uma atitude junto E resolve da melhor forma Ó aqui tá um ponto turístico né Pró Ontem nós veio pra cá com China Hoje aqui de novo Não sei Tá aí no meio Porque todo mundo é igual Só eu que tô diferente Biel Eu entendi Bel Tá ligado Fala que é E vê o que ele fala Então É isso E no início Eu ainda achei que era a polícia Quando eu ouvi a voz do Arabe ali Sabe aquele Tik Tok do Sistema Tropa É meu Vexo 77 Vexo 77 Mandou 5 reais Biquinho Tu tem culpa sim Seu azar é do caralho papo reto Tu tem que ir para a igreja PQF Homem bem Z Pode falar aí mano A gente tá sabendo que você tá com a igreja Tem como desalgemar aqui não Não tô nem armado Pra nós trocar uma ideia na moral Tem como Beleza Ah sabia Tentei sair de perto Relaxa 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 Desalgear o meu ali Desalgear o meu aqui Valeu Consegui desalgemar os parceiros aí também Parceiro também Vem cá Vem cá Vamos lá A galera lá Vocês pegaram A que tava lá com a gente Só uma dúvida Essa aqui pra mim O resto dos que tava Demorou então Só isso mesmo Beleza Pode continuar Passa o papo aí De boa Meu papo é com você Beleza A gente tá sabendo que você tá com um gueto aí Fabricando Arma Correto Sério Aham Cara E isso Está Tornando meus negócios Cadê a mulher Rapá Eu lembro se tem uma mulher aí Rapá Vai dar colas E nós até nisso Cor foda Não tem noção Isso tá te mentirando do sério Vou parar a live E aí eu queria ver com você Como é que a gente pode Como é que a gente pode resolver isso Da melhor forma Repete aí por favor Não entendi Como é que a gente pode resolver isso Da melhor forma Do meu gueto Isso Em relação Ao que? Te atrapalhando? Muito Por que motivo? Se o gueto Não O gueto não tá em funcionamento ainda Ah não Não A visão que me passaram É que Tá funcionando Não Não Esse gueto ainda tá funcionando Que isso? Que visão é Inclusive Estão invadindo todo dia Esse maldito desse gueto Irmão Depois que eu peguei esse gueto Eu nunca mais tive Tive Uma paz Na minha vida Tá ligado Ele não consegue dormir Todo dia Todo dia Tão invadindo Essa praga Você quer comprar esse gueto Eu te vendo Pega esse gueto Pra você Pega essa fabricação Não quero mais nem mexer Com o gueto Mas amigo Já tô ficando nervoso Com esse gueto Tá entendendo? É Eu vou fazer melhor Fala Eu vou deixar ele pra você Mas eu quero que você trabalhe pra mim Vai deixar o gueto E trabalhar Não sei mano Depende Se for por dinheiro Negociável 80 a 20 80 mil 20 pra você 80 mil? Como assim? 80 mil 80 a 20 80% 20% pra você Não entendi Do teus ganho Eu não entendi isso aí Isso pô E que você vendeu Eu vou querer 80% Ah do gueto? Você tá falando do gueto? Lucas mandou 10 reais E aí Bequim Ru Muta LivePix Um pouco irmão Pra poder gerar Esse conteúdo incomodo Valeu aí Mano Brown Sem condição Sem condição 80 a 20 Se você quiser Eu te vendo o gueto Dividir porcentagem Eu não divido E vender E vender A gente tem tudo aqui Você quer o que Pra me liberar aqui É o gueto? Só uma dúvida 80 a 20 Você quer que eu trabalhe Fazendo arma É isso? Isso Não, não, não Primeiramente 80% Não, não, não De tudo o que Que você fala? Até da minha favela? Não, que favela Tô falando Não, cara Mas o gueto Não vai nem ser Eu que vou trabalhar No gueto A parada Nós vamos colocar É, vamos colocar Alguém pra trabalhar Mas não vai ser Nem da Turquia Tá entendendo? Essa é a parada Por isso que não dá Mano Pra te dar 80 a 20 Até porque A galera que vai ficar Trabalhando no gueto Vai ter 50 A gente 50 O gueto nem 100% O nosso vai ser Que eu não vou botar Minha rapaziada Pra produzir nada lá Tá entendendo? Nem passei pra uma família Ainda O gueto nem tá em funcionamento Você já tá me exigindo Uma parada Adiante Avançada Tá ligado? Deus te abençoe Meu mano É isso mesmo Que a gente trabalha assim A visão à frente Entendeu? Ah, então É Não tem condição Assim, primeiro Que o gueto Não tá funcionando É o que? Bill? Bill 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 Ai, calica Entendi Bill Pode parar Que tu é Bill Como é que é o negócio Que vai fazer? A gente clica Se eu Tá ligado O que vai acontecer No gueto? Já expliquei A gente vai colocar Uma família lá E provavelmente vai ser 50-50 A gente vai ter 50% Dos lucros E os caras 50% Mas ainda nem tem Quem é a família Vou ter que fazer um teste É Papo mais pra frente Tá ligado? Cool É, mas aí pra funcionar Cara Só funciona se a gente deixar Só funciona se vocês deixar Meu gueto Só funciona se vocês deixar B.B.Live mandou 5 reais Pode parar Você tá dizendo, né? B.B. Já vazaram o rosto E o nome Sair das javaiatras Vai ser o G Tropinha do Arnaldo Hoje nós vai cobrar O sistema Pode parar É o que? Não entendi Tudo na cidade Vocês controlam tudo Na cidade? Tudo Tudo É, vocês não controlam A gente, né? Até onde eu saiba Da arma Da arma que você Da arma que você usa Pra tirar A munição que você tem Talvez isso sim Mas outros Outros trabalhos Aí não Tem muita coisa Que não é movida A vocês aí Nosso desmanche Não é movida A vocês, ué Quer outro exemplo? Por enquanto O gueto não é movida A vocês Quer outro exemplo? Mas vai ser Você tá Se você tá dizendo Nosso próprio É isso Pode parar Se você tá dizendo Pra que você Assuma a parada lá E aí a gente Controla Se você quiser Eu te ver no gueto Te passar o gueto Eu não te passo E se você quiser O gueto pra mim Liberar Eu também não vou te dar Aí você já pode Me matar aí Boa, tá ligado? Vai trabalhar pra mim O próprio é isso Você já É uma peça valiosa Viva, pô Não tem por que te matar A gente pode chegar Na porra Não tem necessidade Você não vai querer morrer Eu não quero que você morra Dá pra gente conseguir Então vamos negociar De outra forma É isso Vamos negociar De outra forma O gueto 80-20 não rola Primeiro que 50 Vai ser dos caras 50 nós Então nem consigo Te passar essa Esses caras Não vão entrar na parada É, então Você vai colocar alguém Pra trabalhar lá dentro Então coloca alguém Pra trabalhar lá dentro Pega 5 família tua Já que tu tem Não É o que eu tô falando Não tem Demorou então Então não vai ter negociação Tu não abre mão de nada Não vai ter negociação Quer sair ganhando Em cima de tudo Isso aí é fora de cogitação Não tem negociação Tô tentando negociar Tu tá aí falando Ai quem vai botar é você Quem vai não sei o que Ai então tá bom Então não vai ter negociação A negociação A negociação é essa E eu tô passando A minha negociação Não tem como Porque eu não vou botar A minha família Pra trabalhar lá dentro Se eu colocar uma tropa Pra trabalhar lá Os cara vai querer ganhar Ou os cara vai querer ganhar Alguma coisa Quem é que trabalha de graça Me responde Aí mano Então pronto Cada cachorro Acho que o cachorro pegou ele Nem minha família Nem minha família vai fabricar De repente Tem paralelos né Hoje aqui nesse local Aqui tipo assim A gente pode Geralmente a gente traz A galera aqui pra prender né Infelizmente só quem tem A chefe desse lugar Vocês são policial é? Não Vamos dizer que a gente Consegue uns contatos Carimbolas mandou 10 reais Boa noite Biquíniu fofinho e chat Por gentileza Sem estressar E dar hate No mano biquem Beijos Infelizmente Ou felizmente Obrigado O fato é que faz um tempo Que a gente não bota ninguém Pra nadar aqui E aqui tem muito cubarão Então eu acho que não É eu imaginei E assim Eles devem estar Com bastante fome Então eu acho que a melhor forma É a gente resolver isso aí Num acordo Eu já falei Dá pra negociar Por mim negocia Vamos tentar ver Se a gente chega no meio termo Libera Tem como só sair do rádio aqui Que entraram uns caras Aqui numa frequência Que eu tava Só passar o rádio Pra eu mudar de frequência Vou passar a calma É isso aí Cara Se eu tivesse Vindo Os caras faz a boa De entrar no meu rádio Troca pra ficar falando besteira Não é que pode né Isso aí o devolveu Demorou Pega o jogo rápido Aí ó Bebelive mandou 6 reais B Que Não relaxa Nossa tropa Tá atrás De você já Já que eu tô vendo Que você não cede Você não Não vai Colaborar Não, não, não Eu não falei que eu não vou colaborar não Eu falei que eu tô aqui pra colaborar Inclusive eu quero ser liberado E não quero morrer A parada é Eu não consigo Escuta Eu não consigo entregar um gueto Com a fabricação de armas Que vale mais 50 milhões Pra vocês Sendo que vocês não pagaram 1 real dessa quantia Vocês comandam tudo Beleza Até mim ainda não Beleza Tranquilão Espero que você entenda isso A questão é que é a seguinte Não tem como eu fabricar arma E não tem como eu colocar uma pessoa que vai fabricar arma Com você ganhando 80% Amigão Aí a vida tá o mel, né Eu chego na Volkswagen Roubo o dono da Volkswagen Falo que a Volkswagen é minha A partir de hoje Começa a pegar todo o dinheiro dos carros Vai ver Pô, não existe isso não, cara Tá maluco Que doideira é essa que você tá pensando Tá em choque, mano Não existe pra você Que não é do sistema Sem noção isso aí, velho Pra mim não existe Nem nunca vai existir Vou começar ele na favela da Malta ali Que é de vocês Não é a favela da Malta Vou roubar lá Vou pegar o texto Vou ameaçar ele Vou matar todo mundo E a favela vai ser minha A partir de amanhã Não é assim que a banda toca não, mano Vocês sabem disso É, ainda bem que você disse Que não é assim que a banda toca Exatamente, graças Mas quando mexe com vocês Não é assim, né Aí você é no dos outros Ah, pode ir embora Da hora Legal, legal Entende Tá maneiro, meu Você disse que quer ir embora, não quer? Uma boa sem morrer Perfeito, perfeito Você vai esfriar a cabeça Você vai nadando nessa porra E cuidado com o tubarão Ih Prepara, mano A gente vai subir aquela porra Que você chama de favela Aceita aí, parceiro Pegou a visão? Demorou Faz isso aí Foda Bota pra nadar, pessoal Tirou meu kit mergulho Esse cara vai querer me matar, velho A gente vai entrar na água E eles vão atirar Nesse mar tem tubar O braço deles deve estar forte Estão malhando muito É Pra cá Pra cá, pra cá, pra cá A gente tem uma quantidade Com os tubarãozinhos Flávio, né? Pra entrar na água Nós vai entrar, mano Vai ter que acompanhar Até entrar na água É, porra Claro, cara Aqui, porra Aqui é o lado de cá Que é mais gostoso Aham Aqui é o lado de cá Aqui é a água geladinha Voz Eu não tô nem entendendo onde é que é, mano Muita gente falando Aqui é onde, cara? Muita gente, ué Vem cá, vem cá, vem cá Não tem um diferente do... Vai, 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 vai Eu sou diferente Vem, vem Aceitar o quê, mano? Aceita a revista aqui Não aceita a bola nenhuma, não, tá? Aceita a revista Aceita a revista Caralho, revista aí, então Vai, alertão Revista aí, então Abaixa a bola, nada, pô Vai ficar esculachando São três, né? Mano, é todo dia viajar É a terceira vez que os caras Estão me sequestrando Pra conseguir pegar o gueto A terceira vez Só quero ver se tu honra com a tua palavra, né? Falou que não vai matar Quero ver se não vai matar, não Demorou, quero ver então Esfriar a cabeça Esfriar a cabeça Demorou Já tinha matado, cara Demorou, demorou Desfriar a cabeça Aham Fale sua turma Que o sistema vai subir Aquela porra lá, entendeu? Pode ir pá Sobe lá, então Já tá ameaçando Não invadir a favela Agora sim Pode pá Que ele é corajoso e monte Se tiver tubarão aí, mano Aí já Ah, tu sabendo que tem tubarão aqui Tu vai botar pra nadar, né? Tu não manda, mas tu faz É, pode pá Entendi Peguei tua visão Peguei tua visão Tu não tem coragem de matar, mas faz os outros, né? Fazer teu trabalho sujo Pode pá Entendi 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 É melhor nadar do que ser preso Não tem gente tempo pra nadar aí Fugir, tá ligado? Peguei a visão Às vezes você Renan Reis mandou 10 reais BK fudeu Estressaram o GG A sorte também é uma habilidade Estressaram o GG Se eles não matar a gente Eles vão fazer alguma gracinha, mano Tipo, eu vou falar Se eles quiserem invadir A favela que é essa tropa aqui Caramba Tem que ter coragem Vai nadar de sapato, BK? É isso, mano Tô aqui pra nadar Tá de chinelo Não virou... Ele é do nudismo aqui pra ficar pelado, né? Eu acho Ou virou eu? Não tô sabendo Não, não Tô suave Você mesmo Deixa ele na areinha A gente vai de helicóptero Tá lazer, tô lazer Mas a última galera que tá combinando aqui Não chegou do outro lado, não Eu espero que você tenha mais sorte Pode ir pra, pode ir pra Eles tiraram o meu kit de mergulho, tropa Eles vão querer matar Porque eles tiraram o meu kit de mergulho Faz a filinha Faz a filinha Filinha, filinha? Coisa boa Eles tiraram o meu kit de mergulho Resumindo Não é pra mim afundar, tá ligado? Porque se eu afundar Eles não vão conseguir matar Cara, eu não tenho medo Melhor tubarão do que chumbo Vai lá No 3 1 2 3 Agora é a sua vez Calma aí, cara Calma aí na tira não Calma aí, calma aí Vou tentar pegar o cover aqui Chate Mano, você deu mole, viado Você deu muito mole Lealzinho do Hype mandou 10 reais Ai Bequinho Vamos cobrar esses caras amanhã Já sei quem tá à frente dessa org aí Ali era fácil Sabe mesmo Quem deu mole, Danny? O que que deu? É, os caras não algemou ele não Demoraram muito Era pra ter metido macho, Danny Pode ir para, Daniel É, eu falei pra ele Mas na hora que eu peguei a... Mergulha, 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 mergulha Melhor ir mergulhando, tá? Sem kit mergulha não dá pra ficar muito tempo embaixo d'água não, Chate Baby Elive mandou 5 reais Tem que arrumar uma segurança BK e você tá muito importante Não pode tá moscando num papo reto Eu sabia já que aquele lugar tava manjado Tipo, eu fiz já muita contratação lá, tá vendo? Ó, tem um L em cima da gente, véi Se eles matarem quando eu chegar ali na praia eu vou ficar muito puto, viado Eu não tô nem zoando, véi Aí, ó, o L tá em cima, mano Os caras vão querer matar quando a gente chegar, véi Brincadeira, mano E se os caras já foram invadir a favela? Agora, como é que eu vou avisar pros moleque, viado? Aí, vai, tem um atirador aqui nessa pedra Espera aqui atrás dessa pedra, ó Espera aqui atrás dessa pedra Espera aqui Alguém tem celular, rádio, alguma coisa? Tô sem nada, tô sem nada Tem alguma coisa ou... Vem, vem, vem Tá, a cidade é aqui já A parada é... Como é que a gente vai... É, se os caras for invadir... Se bem, tipo assim, o continente que a gente tá Eu acho que... Não sei, viado Tem que tá vendo que é... Às vezes o moleque não tá preparado Você não tem o tablet na mochila aí, não? O tablet na mochila? Não tá, não tá... O tablet não tá na sua mochila aí, não? Tem, tem, mas como é que eu vou passar essa informação aqui dessa lock? O tablet tá na sua mochila aí, não tá? Como é que eu vou passar essa lock? Ué, fala que a gente tá na ilha atrás da loja... É melhor ir chegando ali, ó Na coisa ali, ó Vem Eu tenho energético aqui também Isso é engraçadinho, né, Gugu? Você não tem o tablet Por que você não fala no tablet, ô? Comédia É, é, você tem a mochila aí pra disfarçar, né, o seu burro? Como é que eu vou saber que eu vou falar que eu tenho um tablet? Isso aqui é um paraquedas, rapaz É, é um paraquedas Mas tem como você ter guardado no padento do paraquedas aí, valeu? Que mulher aqui, viado Ué, eu ainda fui imersivo ainda Falei pra você fazer isso Por isso eu falasse pra eu fazer É, não é engraçadinho? É Olha aí, Dane, já começou bem, viado, gostou? Pelo menos morrer, imagina, primeiro dia na Turquia já morrer É, tomar um tecão ia ficar de exemplo, filho Quero ver se esse cara vai invadir a favela Invadir nada Mano, se invadir É, com aquele contingente ali eu acho difícil, viado O que poderia fazer é pelo menos falar pros moleques ficarem preparados, né? Vê que os caras já podem ter saído daqui e tá invadindo lá agora Gugu, imagina a nós já chegar morrendo lá, viado? Os caras não ter matado nós aqui pra matar lá E é foda, velho Aí não, aí eu vou ficar de sujo Levaram minha M16, mano A minha também Nem sei se eu tenho mais M16 Hum, caceta Eu tenho no apartamento, short? M16? M16? Ai, ai, que pena que eu não posso reconhecer por voz Ai, ai Vi uma pessoa com uma testa grande Tinha que ter lançado essa frase, Bequinho É melhor ser seguido por medo do que por dinheiro Aí teve o cara que tirou a máscara lá, mano Então, esse mano que tava falando Ele falou o nome de um lá, mano Biel, Biel, Biel É, mas eu não conheço nenhum Biel também Eu vi a cara dele, Gugu O que tava falando tirou a máscara Ele tirou a máscara, sem querer Mas, tipo assim Até então também nunca vi ele, tá, Leandro? Tropa do urso? O 01? O 01 da tropa do urso? Ah, aí você mandou Bora subindo Pode pá que agora você mandou Tomar uma energiquinhas aqui, galera Vou disparar, mas Aí eu compro mais pra vocês ali na lojinha, beleza? Na lojinha dá pra comprar Bora E sem contar que se liga Quando eu era de outra tropa aí Eles invadiram a pavela e esse mano tava junto, hein? Ah, é? Bom, então é eles mesmo É eles mesmo Pode pá, bom saber disso Bom saber disso Ah, mas eles não jogaram a gente tão longe não Podia ser em paleta Em paleta era pior Aqui já é a lojinha aqui em cima Caraca, eu tomei energético e tu andou junto comigo, viado Com energético Eu também, tô com energético aqui Eu tô sem, eu tô sem Caraca, tá correndo muito, não tá não? E aí, Deni? Qual é a cena, tio? Pra mim tá normal Pra mim tá normal Tá bufado no bagulho? Ah, o TF4 volta no hype train Ó, aqui em cima tem lojinha, ó Vamos nessa lojinha aqui Então, aí nós vai comprar energético Que aí nós vai na bala Ah, peraí, eu tenho uma lockpick Dá pra roubar carro, não dá? Ah, então é isso que nós vai fazer Peraí Aqui, ó Esse aqui Para Para, mulher, para Desce Vai Desce, geral Mas não adianta Desce, americano Ah, eu não tenho arma Desce, desce, desce Deixa eu ver se não dá, Google Calma aí, vou tentar parar Viado Você tem lock? Tenho, tenho Então Não, acho que você tem que entrar no piano Bicobrama entre sucesso e lama Dinheiro Problemas Invejas Luxo Fama Bora Vamos Cara, tirou onda Tiramos onda Será que não vai dar Boa, boa, boa É isso Sapequinha do Love Mandou 10 reais Boa noite, chat Boa noite, bike Você viu que vazou Sua voz no meio do bagulho Duas vezes Manda salve Vi, mano Vi que vazou Minha voz duas vezes Por isso que eu falei, Viado Tipo assim Ah, ali tá um lugar manjado Já tá Ah, mas entendeu Tem que tá vendo legal Tchau Tchau